Música Fala aí galerinha, beleza? Fala aqui Augusto para mais um vídeo gameplay comentado E desta vez eu trago uma gameplay do jogo Uncharted 3 Drake Deceptions Com a Facecam Bom pessoal, o jogo é exclusivo aqui para a Playstation 3 Estou aqui no menu inicial do jogo, muito louco Olha só como é que é Jogo lançado em 2011, exclusivo de Playstation 3 Então vamos pressionar o Start aqui e começa essa gameplay Eu aproveitei para estar fazendo essa gameplay aqui com a Facecam Para mim poder fazer um vídeo um pouco menor Para ficar até mais legal Porque fica até mais em conta para vocês verem Porque eu sei que tem gente que não vê o vídeo até o final Quando o vídeo chega a ser de 20 a 30 minutos por exemplo Então Deixa eu selecionar um capítulo aqui Eu joguei até o capítulo 7 Que foi o último que eu parei Que foi o último que eu parei no caso E para esse vídeo eu vou estar selecionando o capítulo 6 O Chateau Chateau É, sei lá se é assim mesmo que fala Então vamos lá Vou estar colocando aqui na dificuldade normal Iniciar o capítulo É porque galera, esse capítulo aqui é um dos melhores que eu achei Até agora Porque ele tem mais iluminagem e tal Até mais legal também Durante a gameplay eu vou estar falando o que eu estou achando do jogo Do que eu achei e do que eu estou achando Do jogo até este momento Não é? Claro, então primeiramente não repara se Estiver meio escura aqui a imagem da facecam Aqui do meu rosto e tal É porque Estou gravando com o meu tablet né Então Eu não mexo na configuração da imagem Da claridade Porque então Eu ia ficar parecendo uma branca de neve Então não ia resolver nada Ia ficar pior ainda Porque o pessoal tinha falado que eu ia colocar mais Clarear mais a imagem né Mas assim eu acho que dá para vocês verem Não dá? Então beleza Coloquei o jogo um pouquinho mais alto galera Para vocês poderem curtir um pouco aqui a dublagem do jogo O jogo está totalmente dublado Em PT, BR Está muito bom mesmo Muito legal Quem já jogou o Uncharted Sabe do que eu estou falando né Uncharted é um jogo eterno mesmo Então nem fazem perguntas Se o jogo é bom Se vale sim ou não a pena né Uncharted dispensa comentários né pessoal O jogo é muito bom mesmo Exclusivo de primeira Precisa ter mais fé em mim Então pessoal Então pessoal na minha opinião Eu acho que o Uncharted Chega a ser o primeiro jogo exclusivo O melhor do Playstation 3 Porque tem o God of War Que também é muito bom Mas eu não sei se é porque eu enjoei um pouco de God of War Mas eu estou curtindo mais Uncharted Sempre curti um pouco mais Eu estou gostando um pouquinho mais do Uncharted Que do God of War né God of War Então beleza né pessoal Então vamos lá Eu já passei o capítulo 6 Eu não vou estar fazendo o capítulo 6 Tudo nesse vídeo Porém o capítulo 6 é bem grande E ficaria mais de 40 minutos né Ainda mais que esse capítulo 6 aqui Ele tem Três grandes quebra-cabeça Que é Tipo É um quebra-cabeça mesmo Sabe aqueles quebra-cabeça que tem no jogo Tipo Uns mistérios para você tentar descobrir e tal Então eu quebrei um pouco a cabeça Mas é muito legal Galera dá uma olhada como é que está o gráfico do jogo né Está muito bom Os gráficos muito bonitos Muito legal Então vamos lá Ô bosta O que eu estou fazendo aqui velho Fui errado Não é lá Ou é sei lá Deixa eu ver aqui Eu tinha caído ali Ai ali Que as vezes que eu não estou gravando Eu me desconcentro um pouco aqui Do jogo E fico mais ligado na captura Entendeu Mas isso é a forma de costume também né pessoal Então galera Do que que eu estou achando do jogo né Eu peguei esse jogo acho que já faz Quer ver eu acho que já faz um mês Um mês e mês se eu não me engano Eu fiz até um unboxing desse jogo aí no canal Eu não sei se vocês lembram Pra quem viu Eu fiz até um unboxing aí no canal Acho que vocês nem devem ter lembrado Que eu estava postando Os vídeos bem rápido Na semana dessa unboxing Que eu postei aqui Então eu não joguei muito do jogo né pessoal Eu estou aqui no capítulo 7 ainda Mas é porque eu comecei a jogar esse jogo ontem Pra valer Porque eu não estava jogando ele Não tinha jogado Porque eu peguei muito jogo aí por último né E entre eles eu já Zerei alguns e outros eu ainda estou terminando Então Quando você pega o jogo Você tem que terminar né cara Paga caro no jogo original Tem que jogar né Por que não né pessoal Galera esse Uncharted aqui O 3 Ele tem bastante diálogos né Então pra vocês ouvirem a dublagem Eu tenho que ficar mais calado Com o bico mais calado Pra vocês poderem entender Porque Esse jogo não fica Eles não Os personagens aqui ó Não fica conversando Só nas cutscenes durante o jogo Como também Durante o jogo Porque assim Muito das vezes Eles conversam só nas cutscenes Já nesse Uncharted aqui não No 3 não Nesse aqui eles já conversam durante o jogo também Então tem bastante diálogos Então pessoal Deixa aí nos comentários também Se vocês querem aí Que eu traga a segunda gameplay Desse jogo aí pro canal Se vocês quiserem Eu vou estar fazendo o possível Pra trazer aí Mais em brevemente Tá Então vamos lá Opa Pera aí Estranho Meu R2 Ficou meio esquisito aqui Mas tá normal Impressão minha Ha 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 Vê Cuidado aí hein Nate Então galera Esse jogo aqui Ele tá bem real Assim A simulação Desse jogo Tá muito bem feita A movimentação Que eu quero dizer Tá muito bem feita mesmo Tipo Bem real Não tá mentindo e tal Tipo Não tem aquela coisa Que dizia assim Aquelas marmeladas Coisa mentirosa Esse jogo já não tem Essas mentiras Entendeu A movimentação Tá muito bem feita mesmo Então Ah é Fim Abreu Onde é que tem que ir Vou ter que atirar Naquele cadeado ali A única coisa Que eu achei Meio escrota Que nesse Uncharted 3 Indiferente Comparado Ao Uncharted 1 e 2 É A respeito Da sensibilidade da mira Cara Achei um pouquinho Meio ruim Sensibilidade da mira Desse Uncharted 3 Né Drake's Deceptions Achei Sei lá Meio dura Meio pesada Tipo Eu coloquei a sensibilidade No último E ainda continua Um pouco Meio dura Entende Tá O sol Ele tá ali Naquela porta Ali Mas tá com aquela Sim A gente precisa A gente arrumar Na frente Aquela ripa ali Aquela madeira Ali na frente Não tem como A gente abrir Aquela porta E a gente vai ter Que fazer o seguinte A gente tem que levantar Esse armário aqui E subir nele E sim por diante Vem cá Só olha aqui Tem que esperar ele vir Então pessoal Vamos Desculpa Vamos aqui bem rápido Né Pra mim poder mostrar Um pouquinho mais Do jogo Porque Quando eu faço O vídeo Facecam Vocês lembram O que eu falei Né Quando é Facecam O vídeo vai ser Sempre Sei lá De 7 a 13 minutos Como eu sempre falo Mas eu tento fazer Em 8 9 minutos Entende Entendeu Vamos lá Tá vendo Galera Esse jogo aqui É muito bom Viu Então galera Nem façam perguntas Se eu gostei Se eu gostei Ou se vale Se ou não A pena Esse Encharted Aqui Porque Pensa comentários O jogo é muito bom Mesmo Eu particularmente Gostei muito Do 1 e do 2 Até zerei Comecei o 3 agora E com certeza Eu vou terminar E os 3 Uncharted Uncharted Sem hora que eu falo Errado Uncharted São muito bons E é um jogo Que você já encontra Barato Eu pelo menos Paguei um preço Bem em conta Nesse Uncharted 3 Principalmente no Hero 2 Paguei bem barato Mesmo Ainda mais que o Uncharted Oh cara Fui errado É pra lá Ainda mais que o Uncharted 1 e 2 Ele é Grand Test Hits Que o jogo já vendeu Mais de Uma média De venda O jogo já teve Uma média De venda Porém Eles fizeram essa Versão Grand Test Hits Pro jogo ficar mais em conta Um preço mais acessível Então o jogo ganhou notas E o Uncharted 3 Eu paguei 90 reais Se não me engano Então foi bem barato Pelo jogo desse Que é muito bom Então pessoal O vídeo já tá com 9 minutos aqui Já vai interar 10 minutos Então eu vou ficar por aqui Nesse vídeo Desculpa eu parar assim Mas é porque Quando eu faço vídeo Facecam Eu tento fazer um vídeo Em torno de 10 12 minutos Pra ficar um gameplay bacana Entendeu Então pessoal Realmente espero que vocês Tenham gostado Então não esquece De deixar aí nos comentários Se vocês querem que eu trago A segunda gameplay desse jogo Tá Então não esqueça E então qualquer coisa Se inscreva Você e comenta E até mais Valeu Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti